Doutor, essa sensação de desmaio, fraqueza que ocorre algumas vezes, parece que a pressão baixa um pouco. Tem alguma técnica para lidar com essa sensação de desmaio? Tem a ver com o nervo vago? Tem a ver com o nervo vago, a sensação de desmaio é muito comum na ansiedade. Eu tenho vídeos aqui no YouTube que vão explicar para vocês como é que isso acontece. Mas realmente a pressão pode baixar em algumas pessoas, há uma alteração no corpo mesmo. A fraqueza no corpo também, a mente fica confusa e o nervo vago vai ficar alterado, dá essa sensação de desmaio. Você pode trabalhar as meditações. Quando você trabalha as meditações, você trabalha a concentração e o foco. E esse trabalhar o foco, voltar o foco, ele vai te dando mais segurança interna. E aí isso vai acalmar um pouquinho essa excitação do seu organismo. O principal tratamento é a psicoterapia. Se você puder fazer a psicoterapia, é o melhor tratamento para a ansiedade. Eu sei que é preciso agendar, então entra em contato comigo para a gente poder estar agendando aí uma sessão online com uma hora de duração através de imagens de vídeo no WhatsApp. Manu, aqui no TikTok, é normal ter sensação que vai morrer? Sim, então essa sensação que vai morrer, ela é muito comum na ansiedade mesmo porque as áreas do cérebro relacionadas ao medo da morte, elas estão muito acentuadas mesmo. Então você fica aí bastante alterado e fica com um sentimento de morte, algum pressentimento, alguma coisa ruim vai acontecer muito mais facilmente. Então por isso que está acontecendo essa sensação de morte. As pessoas com ansiedade têm o receio de que elas estão fazendo, vai acontecer alguma coisa, uma premonição de alguma coisa grave vai acontecer. Mas na verdade não acontece nada grave. É só o cérebro está confuso, meus, as informações estão chegando e trazendo esse mal-estar, essa sensação de morte. Mas pouco a pouco vocês se libertam disso, tá? Com a psicoterapia. Poliana, boa tarde. A vida lenta tem me ajudado bastante, as meditações também. Mudar esse ritmo da vida, diminuir a sobrecarga de trabalho, buscar coisas mais tranquilas, com certeza isso é uma boa forma de você lidar com a ansiedade porque você diminui a pressão psicológica, a pressão fisiológica também. Então é muito importante que haja essa mudança mesmo de ritmo de vida. Lucas, boa tarde. A minha ansiedade de uns meses para cá tem piorado muito e não tenho conseguido sair de casa. Tenho deixado de fazer minhas obrigações por conta do medo. Seus vídeos têm me ajudado muito. Obrigado, Lucas. Sinto muito aí o que você está vivendo. Que bom que os vídeos têm te ajudado. Realmente, a ansiedade tem momentos que elas ficam mais intensas, né, gente? Causam uma disfunção maior mesmo. Parece que a gente está enlouquecendo, né? Assim, você está com tanto pensamento disfuncional, tanta emoção desregulada que faz parte da ansiedade e as pessoas ficam muito preocupadas mesmo. Mas é preciso tratar com a psicoterapia, com as meditações, com calma, com paciência, você vai mudando isso. Não é rápido, mas vai mudando mesmo. Então, entender, Lucas, o que está acontecendo com você nos últimos meses, quais são as causas da ansiedade que estão aí gerando mais tensão psicológica e você, pouco a pouco, ir compreendendo isso, aceitando esses momentos de sofrimento, esses momentos tensos, essas dúvidas que ocorrem na ansiedade, esses anseios, essas tensões mesmo. Isso é humano mesmo. Eu sei que é ruim, mas o caminho é passar por isso com sabedoria, com calma, tratando com a psicoterapia, volta ao normal. Breno, doutor, após um período de muito estresse, acabei apertando muito os dentes e fiquei bastante ansioso. Agora estou tendo palpitações durante o dia há quatro dias. É, então, essa questão de bruxismo, apertar os dentes, ele é um sintoma da ansiedade, dessa tensão. Então, você tem palpitações também durante o dia que tem há quatro dias é porque você está vivendo um período de muito estresse mesmo. Quer dizer, você falou que é após um período de muito estresse, mas só o estresse continua atuando no seu corpo, por isso que está acontecendo esses sintomas mesmo. Eu preciso entender o que está acontecendo com você e como você está lidando com esses picos de estresse, esses descompassos, esses conflitos emocionais, para você criar um pouco mais de harmonia aí dentro dessa possibilidade. E aí, à medida que você vai ficando mais em paz com você mesmo, você volta ao normal gradativamente. É calma, é paciência. Tem que entender o que está te trazendo tanto conflito. E à medida que você trata, você volta ao normal, tá? E aí, Carol, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Breno, também, né? Que você acabou de falar agora. Aqui no TikTok, uma fala... Boa tarde. Ataques de pânico podem dar a sensação de queimação a espalhar-se pelo corpo do torcinho, né? O pânico, ele é um estado de ansiedade muito mais intenso. Lembra que eu estou falando hoje na live aqui. A produção excessiva de hormônios de estresse vai trazer alterações no organismo, no seu metabolismo. Então, a sensação de temperatura mais elevada, queimação na pele, a pele fica mais sensível, isso tudo é comum no pânico e na ansiedade também. Então, natural que os ataques de pânico vão fazer essa alteração e perdurarem durante muito tempo. Então, você fica ali com essa sensação de mal-estar durante muito tempo. Por isso que é preciso tratar uma psicoterapia. Porque também os traumas que você teve, eles acabam repercutindo na sua vida, nos dias atuais. Então, é preciso tratar esses traumas, essa infância meio atribulada. E isso... À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, né? Queridos, eu sei que são muitas dúvidas aqui. Eu estou ao vivo com várias redes sociais ao mesmo tempo. Eu estou recebendo muitas dúvidas. E a nossa live é curta, né? Mas eu volto aqui. Na quarta-feira a gente tem outra live. Eu vou repetir essa live 19h30. Depois eu vou ver outros horários de lives também com vocês. Mas, à medida que vocês vão ficando tranquilos também, ufa, isso vai melhorando, né? Breno, eu achei que tinha diminuído. Meu medo era ter DTM. Fiz os exames, ATM, né? Fiz os exames e não deu nada. Mas tive um estresse com o vizinho. Fiquei com muita raiva. Após isso, surgiram as palpitações e o medo tomou conta. Na verdade, Breno, você falou assim, essa raiva com o vizinho, ela desencadiou uma série de sintomas da ansiedade. Mas vale a pena trabalhar qual que é a raiz dessa raiva com o vizinho. Que símbolo que ele tem na sua vida. Por que ele conseguiu tirar tanto do eixo? Então, um episódio, gente, que aconteceu com você, que você ficou muito alterado, ou com um parceiro, um cônjuge, ou com o vizinho, com o familiar. Descobrir a raiz disso, o que está gerando em você essas sensações ruins, né? Marlene, boa tarde. Sinto uns flashes na cabeça, sinto muito tremor no corpo. Os flashes são comuns no corpo mesmo, né? Os flashes, os choques, porque há muito excesso mesmo de hormônios de estresse. Mas à medida que você se acalma, você volta ao normal, gradativamente. Carol, a vida com esse medo excessivo é terrível, não é um dia de paz. Ô, Carol, é. Verdade, né? Esse medo excessivo da ansiedade realmente dá uma sensação muito ruim mesmo. Por isso, é importante buscar ações que nos acalmem, que nos tranquilizem, focar em soluções, alternativas de soluções para os nossos problemas, buscar meditar, buscar fazer um conjunto de ações que vão te acolher positivamente, e assim você pode estar mais em paz com esse medo, gradativamente, né? Mas aí, pouco a pouco, vai melhorando, né, Carol? Aline, boa tarde, doutora. Por que as lives não são mais à noite? Na verdade, eu estou fazendo as lives durante o dia e repriso à noite, porque eu estou com alguns compromissos nesse horário da noite, mas eu vou voltar com as lives à noite normalmente, tá? É só um período momentâneo. Jaqueline, boa tarde. Sinto uma estranheza comigo mesmo, como se minha autoimagem estivesse distorcida. Às vezes acho que estou enlouquecendo. Tem muitas confusões mentais. É normal na ansiedade? Sim, né? Isso é comum na ansiedade mesmo, porque realmente o corpo está todo alterado com os hormônios de estresse, e aí você vai sentir essa estranheza com você mesmo, como se você não se reconhecesse. Isso é muito comum e assusta. As pessoas acham que estão enlouquecendo, mas não estão tão enlouquecendo, não estão enlouquecendo assim, né? Pouco a pouco, você vai voltando ao normal com a psicoterapia, isso vai te dando mais tranquilidade e paz interior, né? Queridos, nossa live é curta. Eu agradeço a participação de vocês aí. Cada vez mais nós estamos aí criando mais conteúdos para vocês. E à medida que você for tratando com a psicoterapia, entra em contato comigo aqui para você agendar uma sessão online, tem uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp, você vai cada vez mais ficando mais em paz com você mesmo, tá bom? Um grande abraço, até uma próxima live, quarta-feira, e a gente volta depois no horário 19h30 normal. Eu vou reprisar essa live, mas a gente volta normalmente nos outros dias, tá? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima live. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.